Música Olha o tanto que a água já aumentou, a água já aumentou desse tanto, na oficina já não tem nada que não molha, a gabina debaixo d'água, o muro, o carro, ó Já tá na cintura, a casa de posessa já foi Já vendo aí, pai? Tá tudo flutuando, a geladeira, tirando o cachorro pra poder levar Música Música